Música Temos de começar a falar A voz só vem um bocadinho depois Com o Morso Paga Na Rádio Observador hoje recebemos Duarte Correia da Silva, bem-vindo Muito bem-vindo, Duarte Muito obrigado pelo convite Vês como não ficamos aqui 3 minutos a olhar uns para os outros ao ouvir Jungle Mas estou muito contente com a música que eu escolhi Era uma ótima escolha E tu que demoraste algum tempo a escolher uma música É uma grande responsabilidade Estás a expor assim as pessoas Como é que achas que é uma grande responsabilidade? Porque imagina, tu dizes-me assim E depois precisamos de uma música para introduzir Para a tua entrada Como se fosse no stand-up, como vocês escolhem sempre uma música Normalmente é de hip-hop Esta já foi a minha música de entrada Olha que entrar a som de Jungle É powerful Eu gostei muito Principalmente esta Uma boa música Mas acima de tudo isso A responsabilidade que era E de repente eu escolhi uma coisa Que estava completamente desalinhada e desajustada E depois escolhi uma coisa Que o observador se recusava a passar Podemos saber quais é que são as escolhas? As outras hipóteses As outras hipóteses? Pensei em ter uma música da Anitta Para ver se serviria E passaria Nós não podemos dizer que não, não é? Nós não censuramos nada, Duarte Isso é bom Isso é liberdade Não é? Claro 25 de abril Sempre Estamos a celebrar Não passarão Quando alguém diz não passarão Pensas num pássaro grande Para toda a gente, não é? Não sou só eu Mas é uma pomba grande Desculpa Oh Duarte Dis-me Tu licenciaste em Direito Verdade Não fazíamos ideia Mais um humorista que se licenciou em Direito Desculpa Existe aqui um denominador comum Nos humoristas Em alguns Que é tirar em Direito Achas que é por estar muito parecido Ou muito próximo De fazerem um solo? Não Não Eu percebo Mas acho que não Aliás Porque até acho que O humor é mais perto Em termos artísticos De hip hop Do que propriamente De uma coisa mais Deve ser Eu acho que é Hip hop Sim, hip hop Porque o hip hop Pensa em punchlines Acerca de punchlines Tipo A fórmula do humor É mais parecida com o hip hop Do que propriamente Com uma coisa linguística Ou descrita Faz que eu durante Eu nunca tinha pensado As coisas desta forma Mas por acaso faz sentido Eu por acaso Mas pronto É porque eu sou mais velha Se calhar Ou Bem Não sou mais velha Estás tão bem Obrigada Sim Mas eu durante muito tempo Associava Por exemplo Se fosse associar O stand up A um estilo de música Que seria o punk Que eles também falam muito Sim Mas dizem menos Mas dizem menos Percebo isso Eu gosto dessa Viva e faz-me lembrar A letra é profunda Mas Eu estava mais a pensar Na fórmula Mas sim Em termos de intervenção E a origem do humor Também é mais ligada A isso A movimentos punk E revolta E não sei o que E ter o dedo na ferida E tiraste direito Se calhar Para meter o dedo na ferida Sim Não sei se fui eu Que tirei direito Se foi direito Que me tirou a mim Porque aquilo foi muito gostoso Foi intenso Foram anos intenso Sim Tudo o que foi relacionado Com a minha licenciatura Custou bastante Porque eu estive em três E demorei oito anos Três? Licenciatura Quais foram as outras? Tive Erradamente Fui parar a sociologia Ok O que significa na prática Que foi o penúltimo Entrar na minha última opção Ok Por isso O meu secundário Corrou bem Depois refi os exames Fui para a cozinha Tive um ano em cozinha Ah Isto sim É random E depois Fui parar a direitos E é tipo Não, agora não posso mais Tenho de ir até ao fim E fui até ao fim Ai favorizo que ficaste Sem direitos Foi do género Pai já não posso Não posso Como é que eu vou dizer A minha mãe Assim não posso iludir Mais do que já estão Isso Achas que tem alguma coisa A ver com o facto De seres hiperativo? Já foste mesmo Diagnosticado Com hiperatividade? Sim Déficit de atenção Sim Nada, nada, nada Déficit de atenção Foi de caras Hiperatividade também Sim E depois Eu tinha o meu pediatra Na altura Dizia Quando Faz-me sempre rir Porque parece que ainda vais ao pediatra Sim O meu pediatra na altura O que ele me disse foi Assim Tu tens isto Mas tu não precisas ser medicado O que tu precisas é Levas um par de estados E vou conversar Pois é assim que se resolve Foi assim que ele me apresentou as coisas Por isso eu comecei a Ele apresentava umas coisas figurativamente Para uma criança Que a única coisa que tens de fazer é Juntar o azul com o vermelho Quando tiveres mais confuso É Paras Juntas outra vez o tipo cabo O azul com o vermelho E siga E pronto E foi assim que ele me apresentou as coisas E as coisas foram andando Mais ou menos Foi juntar o azul com o vermelho Isso Exatamente Oito anos Cá andamos Exatamente Mas nunca tomei droguinhas Tenho muita dificuldade com o café Sinto-me com mais atenção Mas por outro lado Não durmo Não tenho dificuldades a adormecer Tenho dificuldade em dormir uma noite longa E a cevada? Cerveja? Não, cevada Que eu pedi-me o cambo Diga bom dia Como o cambo Não é Mocambo não é Não é cevada Não, é pensal é que é cevada Ah Mocambo é chicória Então vá E chicória? Olha, estou-me a dizer que com esta atitude Eu não estou a perceber Muito café Não podes beber uma chicória? Nunca fui Mas também A somar a isso Eu odeio café Imagina O sabor também não é incrível Sejamos honestos Em duas ou três coisas Tiramisu, por exemplo Uma coisa que Ou de blacha Estão a ver E sentes logo Muita energia Quando comes uma blacha maria De molhada em café Eduardo não dorme Durante duas noites logo Mas é Quando bebo um café Sinto um kik Mesmo Isso é tão engraçado Então por exemplo Coca-Cola Não podes beber? Normalmente quando me sinto cansado Bebo Coca-Cola Mas não é tão powerful Não é tão potente Como um café? Não Não é Pois Tu tens de me lembrar Uma piada boa que tu tens Que é Minha mulher Queres dizer tu? Não sei qual é a piada Ok, também vou dizer eu As boas Minha mulher juntou Coca-Cola À minha lista de compras E agora não vejo nada Exatamente Porque puseste Coca-Cola Porque eu pus Coca-Cola Disse Te roubei Por causa é bom Obrigado Ai sim senhor Portanto foram três licenciaturas Três licenciaturas A terceira lá teve de ser Isso E quando é que começaste mesmo A fazer stand-up? Foi logo? Não Não Foi logo quer dizer Foi logo a fazer stand-up? Tu tiveste outros trabalhos Antes de começar no stand-up Não foi? Não Copywriter? Ou foi ali mais ou menos na altura? Sim, é tudo mais ou menos Aquilo é concomitante Argumentista Obrigado O Arthur chegou É com murmurabilidade Eu começo a fazer stand-up Por iniciativa da minha mãe Na verdade Ah não, sério? Apanhou Tipo, não sei se foi na agenda cultural Ou uma coisa assim E disse assim Olha, isto é engraçado Que não vais tentar E depois arrependeu-se No momento a seguir Em que eu comecei a Deixar cadeiras para trás Anos para trás Porque achava Não, isto é que é o caminho E o que é que eu vou fazer? Mas pronto E depois Estavas numa das faculdades E ia começar a fazer stand-up Em direito Foi em direito Alguns em direito Sim Por isso Há 10 anos A sério devo fazer Há menos Porque no início era aquilo que Na gira-previsa se diz Uma merda É assim Uma pi Isso, exatamente E por isso Acho que só conta Passados uns anos Mas já faço há muito tempo E acabou por uma coisa Acabou por me acompanhar Depois fui copywriter Numa agência de publicidade Depois trabalhei na rádio Sim, mas por todo rádio também Exatamente Na RTP Ah Fui para a RTP E eles estavam a abrir um projeto Que era uma rádio infantil Ah Estavam a precisar de uma voz E pronto E depois fui Como em tudo o que acontece Portanto Duarte já teve mil vidas Antes de estar aqui Já fizeste uma voz de desenho animado? Fiz Uau Qual era a tua personagem? Polícia Fiz de polícia no Scooby-Doo Fiz de... E mais uma coisa Qualquer que eu não me to lembrar Marcante Foi marcante Isso, mas na rádio fazia sempre Porque aquilo Como era uma rádio infantil Todos os dias eu gravava Há anos de histórias E por isso eu tinha de fazer As minhas próprias personagens Do narrador E tu tens de entrar ali Num modo e para ator Total Bem, o ator é mais macaco Mas sim Num modo Tive de entrar num modo É muito estranho ou não? É divertido É? Sim, até que cansa Mas divertido Pois Mas divertido Apai, eu era incapaz Acho que não conseguia Porque enquanto ator Tu acabas por mudar De personagem De projeto a projeto Sim Mesmo uma novela Que é longuíssimo Quando estás farto Matam-te e vais fazer Outra coisa qualquer Ali és radialista infantil Forever É tipo, olha Agora já aqui estás Lamento There's no way out Não há saída E tu começaste Quando começaste a fazer stand-up Tinhas também o teu grupo Não é? De amigos E vocês juntaram-se Para fazer Muitas vezes juntos Isto é uma pergunta parva Mas não Normalmente Se calhar Há uns anos Eu sinto que agora Há coisas que é um bocadinho mais Individualista Do que era Por exemplo Há 10 anos Ou se calhar não Em que havia Grupos Agora tipo Fazes stand-up Sozinho Agora acabou por si Tens podcasts sozinho Agora há muitos Há muitos Consigo E se calhar Antigamente era preciso Juntar um grupo Para ter impacto Para ir a um bar E dizer assim Nós vamos fazer As noites comédia deste bar Acho que Consigo concordar com isso Mas O que eu A razão pela qual Eu vejo isso acontecer É porque na altura Ninguém sabia bem Ninguém conhecia bem Não havia sequer um mercado Agora há um pseudo ao mercado E por isso as pessoas Chegando como um conjunto E com vários nomes Têm mais força do que Olha eu venho aqui E tenho 25 minutos Num café Que é karaok Que lhe pagam 100 euros E faz 3 horas Não tem nada a ver Chegam 4 e dizem Nós fazemos uma hora e meia De espetáculo É diferente Por isso acho que as pessoas Se juntavam mais em pandilha Para começar A coisa a ganhar força e tração E poderem ir experimentando Para depois Hoje em dia Não Porque a presença Começa na internet E só depois nas salas Pois é Não tinha pensado nisso Por isso o percurso é inverso Por isso tu ganhas o teu nome E depois vais fazer o Tivoli Já No fundo eu acho que Se mudou E é mais rápido Também se calhar Até uma pessoa Fazer um solo Se calhar não Só por causa Da facilidade Com que tens acesso Aos espaços Eu acho Imagina na altura Quem fazia um solo Ou tinha a garantia De vender bilhetes Ou tinha contactos em teatros Ou tinha um grande nome Porque senão Não compensava Ninguém ia Ah vais fazer isso E contar aquela andota Ou és o Fernando Rocha Ou mais ou menos Assim ele não valia a pena Acho que o stand-up Acabou por desbloquear Um bocado em Portugal Com os LX Comedy Club Eu acho O Salvador O vilão Sim o Ricardo Milão O Sinel O Michel de Cortes O Salvador Martinho E o Luiz Franco Bastos Exatamente Eu acho que eles é que Desbravaram imenso E eles fizeram Duas torneias muito grandes Em que foram A todo lado Todo lado Sinos Bragança Por todo lado E isso acabou por Espalhar a mensagem Isso Acho que sim Eu tive este também Roda Bota Fora Que foi um grupo De muito sucesso Vocês Atenção a voltar Para quem não sabe Eu acho que toda a gente conhece Vocês têm muito sucesso Na internet Ainda hoje De certeza que a malta Vai ter contigo Acho que só vem ter comigo Por causa disso Não A sério Mas a verdade é que Chegaram a um público Muito vasto Se calhar Até mais novo Eu acho que na altura Foi uma coisa curiosa Estamos a falar Antes de pandemia Se calhar não Antes de pandemia E durante Foi antes de pandemia Sim foi Aliás nós cancelámos Um espetáculo Na véspera De irmos todos para casa Tínhamos um espetáculo Em Coimbra Dia 10 de março Mas eu acho que Roda Bota Fora Beneficiou bastante De ser uma coisa Diferente Num meio Web Ou seja Fez com que Não houvesse Muitos produtos A serem consumidos Daquele género E acabámos por ser Não fomos os primeiros A chegar à internet Mas fomos os primeiros Conteúdos humorísticos Em grupo Num formato diferente Que introduzia A stand up também E uma coisa Que foi o que Funcionou mesmo bem Fomos os primeiros A mostrar parte E não o todo E obrigava as pessoas A irem ao vivo E isso é que Eu acho que isso Foi o que captou A atenção Pois convidados Também ajudavam A bancar O que é que tu achas Por acaso agora Vou-me dar um bocado De assunto O que é que tu achas Daqueles espetáculos Que só disponibilizam Durante um dia E depois acabou Eu gosto Eu gosto mais Eu gosto mais Eu gosto mais Eu gosto mais De outro formato Que é o que se faz Lá fora Ah já percebi É como se fosse Comprar um bilhete Já sei No fundo é isso É comprar um bilhete Eu gosto mais do que se faz Lá fora No estrangeiro Que é ao contrário Que é o sistema É o mesmo Tu compras E é Para sempre Tu compras É um limite De visualizações Ou seja Tu podes ver Até 2050 Só podes ver 5 vezes E aí tu geres Ok Tu tens 24 horas É tipo Estás a consumir Consumir 24 horas Acho que isto faz mais Mas voltando Ao Rodbota Fora Vocês Dão-se muito bem São um grupo Ficaram amigos Para a vida Ficamos Isso é um tema também É um tema Vocês eram mesmo amigos Vocês chateavam-se mesmo Como é que era o ambiente Tudo isso é real Chateavam-se mesmo Sim Houve algum drama Imagina Queres contar algo? É que imagina Mandei a pergunta a gozar Mas afinal pegou Não, não Mas é muito Imagina É como qualquer coisa Que meta amigos As pessoas Só fazem inter-reles Com 3 pessoas Porque ao fim Só ver 4 ou 5 pessoas Está tudo à batatada A saber Para onde é que vamos Quando é que paramos Vocês eram 6 Nós éramos 6 Mais o produtor Mais tudo que era Equipa da produção Que filmava Que captava som Por isso nós éramos Mesmo muitos E às vezes Inevitavelmente Houve uma vez Que Tivemos de sair A meio da autostrada Porque havia um tipo Que teve uma ideia Fantástica Para ir almoçar E deviam-nos Tipo Uma hora do caminho E estava tudo De mãos na cabeça Eu pensei E almoçámos a correr E depois voltámos Ao coiso Até após que era leitão Não era Ah ok Olha não falas mal de leitão Não não Eu adoro leitão Só que há grandes vias Que se fazem por causa De leitão Ah isso há Mas esses valem a pena Pronto Olha em 2021 Portanto já Foi depois Sim depois Já estamos aqui a falar Depois da Roda Bota Fora Destes dois espetáculos Zé Ninguém Zé Ninguém No Comedy Club de Lisboa E também no Hard Club do Porto Isso Como é que isso foi? Foi muito giro Foi pós Roda Bota Fora Foi ali quando Anunciámos o fim Fizemos o último E eu aproveitei o balanço E fiz o meu espetáculo a solo E pronto Acho que a ideia Do Zé Ninguém Era exatamente essa De ser um tipo No meio de um grupo No meio de uma sociedade Que tem umas coisas para dizer E depois E já tinha bastante material Que estava a ficar datado Que era do nascimento Da minha primeira filha E já estava A minha mulher grávida Da segunda filha Por isso Já nem me estava a identificar Muito bem Por isso aquilo foi Quase um laço No embrulho Para fechar uma série de coisas É agora Vai ter de ser Exatamente Porque se não As pessoas já vão fazer sentido E depois vai ser uma mulher E foi o teu primeiro solo Foi o meu primeiro solo Que é um stress Muitos nervos Isso nós vendemos muitos bilhetes Aqui todos juntos Os 5 e os 6 Agora vender as bilhetes por ti É um stress A gente está de estar Estão a escolar no telefone Está a subir ou não Estava a subir Estavas nesse estado Tipo a fazer refresh Para ver como é que estavas betes Foi uma loucura Sim, sim Bem Para se tinha bebido café Naqueles dias todos Não dormia mesmo Era pior Imagina-te mais café Nessa altura Acho que está a beber um café Vamos ouvir aqui um trecho Que nós escolhemos Precisamente o Zé Ninguém Que está disponível No YouTube Portanto podem ver E já falamos O problema de eu ser bete É a perceção das pessoas A vossa perceção Do que é um bete Não é? Porque ouvem Ouvem o meu nome Ah, Eduardo Corrida Silva Ui, ai Ai, ui Que ele tem tantos nomes Ai, ui Que ele deve ser de boas famílias É verdade Eu tenho uma boa família Mas eu Eu tenho mais apelidos Do que euros no banco Que é aqui uma perceção É aqui uma coisa Um conceito que vos tem escapado Um bocado Que é o bete pobre Que vocês não consideram Que é um gajo Que puxa a CDS Mas leva a lancheira Para o trabalho Estão a perceber? É uma coisa que se escapa E depois Aqui Eu Para vos enquadrar Eu este ano Fui convidado Para uma despida solteiro Na neve Porque agora A neve é um sítio Então onde é que vamos? Para a neve É uma referência Como quem diz Onde é que estás? Estou cá em baixo Podes descer Estás onde? Estou na neve Não sei onde é É os ricos têm a neve Os pobres têm a terra Vais para onde? Vou para a terra E é tão verdade Isto Por acaso Isto é uma coisa mesmo De betes Irem para a neve De passarem despida solteiro Na neve Irem para a neve E normalmente não é neve Acho que é um acontecimento As pessoas superam-se um bocado Com a ideia de Temos de superar a anterior E temos de fazer uma Isto tem de ser épico Como é que isto vai ser épico? Mas é uma pressão Desgraçada Não, e são as próprias pessoas Que metem a pressão nelas próprias Porque é uma consciência E toda a gente Vai meio contrariado Porque está a gastar Uma pipa de massa Sim, sim Mas ao mesmo tempo Vão ter de fazer Daquilo o evento do ano Claro, porque vão gastar Imagina Quando tu vais fazer um programa Sim E tens de pedir autorização À tua mulher Para ir ao programa Porque é muito caro O programa está mal Está errado a partida Então tens de pedir O solteiro do Miguel Ah vai, quando é que é? Não temos nada Não, podes ir Mas olha É no Havaí Vamos ter as dias ao Havaí Mas isso é o tempo dos voos Não dá para aproveitar o Havaí Não interessa É o que ele quer É o que nós vamos fazer Agora já disseste que sim Já está lá, lá, lá Vamos embora Onde é que foi a tua Despedida de solteiro? Foi em Sevilha Mas fomos todos de carro Ah Não, não Mas fomos Despedida humilde Porque não dá para ser em Portugal Não dava Não, a Garva era mal Ir para a Sevilha Foi a justificação que eles arranjaram Para eu estar de vestido o dia todo Mas é que imagina Há boas despedidas de solteiro Estás vestido de Sevilha Sempre Eu tive sempre vestido de Sevilha Espera lá O tempo inteiro Há fotografias A sério? Ah, claro Há fotografias Mas Quero muito ver uma fotografia Mas também E cantas? Para quê, não é? A Sevilhana é dança É dança Sim, pois é Mas dançaste Dansei Com a florzinha na cabeça Tinha um gancho Porque foi perdido Porque É que imagina Mas isso é uma cena Eu não percebo Porquê que há tantas despedidas de solteiro Em Sevilha Há imensas É porque é relativamente próximo É perto Exatamente Dá para ir de carro E é uma cidade Com muita vida noturna Pois é Ok E é uma cidade muito bonita Sevilha, Badajós, Madrid Faz-se muito Porque dá para ir de carro É relativamente barato É diferente ir a Sevilha Do que ir para a neve Percebe? Tipo aí os últimos três Despedidas solteiras Ou solteiras Tipo malta de amigos meus que casaram Acho que tipo as três em Sevilha É sério? Pois Percebes É que agora já estava bem do género Desculpem lá Inovem um bocadinho Das grandes mentiras Da minha despida solteira Foi um tipo que Estava em imediência De ter um filho E a mulher só o deixou Porque houve outro Que era médico Que garantiu Que se ela entrasse Em trabalho de parto O deixava cá Em duas horas e meia Uau Não, eu garanto Podes ter certeza De outra palavra Que se começaram a descer Por saúde da minha mãe Duas horas e meia Duas horas e não Em Sevilha Ainda bem Porque era impossível Impossível Se fosse ninja Do teletransporte Isso Isso conseguia Olha e tu ainda tens Um podcast com o Nuno Mesquita Tenho Ainda está on Está on Estamos em pausa Eu fiquei na dúvida Porque o último Que saiu em janeiro Vamos enterrá-lo Vamos enterrá-lo Todos aqui a primeira vez Vamos enterrá-lo Não Vamos Porquê? Tínhamos outra ideia Queremos fazer outra coisa Queremos fazer outras coisas Nuno Mesquita também Outro comediante Outro humorista Acho-lhe muito agravação Então este podcast Que vai Que vão fazer um enterro Chama-se as piores merdas Sempre Chama-se E agora o próximo Queres falar Já não Não quero Mas vais treinar quando? E será sobre o quê? Antes do verão Antes do verão E quando férias Estou a pensar em férias Tipo férias letivas O verão da escola Agora tens de Tenho duas filhas Portanto tens de pensar sempre Nisso Ah sim Lá Nas filhas Exatamente Não posso ir a férias Noutra altura Eu estou agora Agrafado a agosto Até os próximos 15 anos Os próximos 15 anos Não posso tirar A agosto da altura Sim Mas eu diria antes do verão Sim E vai ser Também vai ser Aqui sobre embirações E ódio de estimação Outro registro Os da conversa Sempre um convidado Sempre um convidado Tem um tema Tem um ângulo Sempre específico E pronto E também tinhas É o máximo Que nos podes dizer Eu lembrei Vai ter vídeo Eu queria muito É por isso que eu não me queria Afiançar uma data Porque eu queria muito Estou aqui a gerir A ver Porque o mais difícil Do vídeo É gerir o espaço Onde é que é E o som Primeiro o espaço Se tiveres o espaço Depois alinhas o som Sim Mas sim Queria muito Que tivesse vídeo Lembrei-me Que tu também tens Um conteúdo muito engraçado Que a malta ia Comendo picante E havia vários desafios Pois é Tu fostes convidada Eu sei Eu me lembro bem Por acaso Olha foi um dia Que perdi a carteira Estresse pós-traumático Sim De pagar essa memória E também Não me lembro Porque Bebi Isso foi giro Está válido Está válido Isso foi giro Mas eu acredito muito Que as ideias E os projetos Têm um bocado De prazo de validade E acho que esse Nós cometemos o erro De fazer temporadas curtas E relativamente espaçadas E por isso Morreu depressa Eu acho Cansou um bocado Cansou Se calhar a mim Mais do que as pessoas Que gostavam de ver Pois calhar Essa era a tua perspectiva Tipo enquanto A pessoa que estava a fazer Se calhar a Tita já estava a cansar Mas se calhar para as pessoas Não porque aquilo é duro Imagina Se aquilo Contavas uma história Tinham dizer Isso era verdade Sem mentira Quem errava Quem errava Tinha de comer um croquete picante E aquilo dos níveis picantes Há tantas Stux Que se havia um episódio Que corria mal Eu ficava a penar Aquilo era duro Duro Que horror Para além de uma pessoa Interten-se a beber sempre Para acompanhar Sim E atenção Há aqui uma ressalva Que eu tenho que fazer Eu sei que temos na Rádio Observador Mas aquilo não é só duro no momento Porque há um sistema digestivo E é um pós E o dia a seguir Seria igualmente duro É um período complicado Ali a nível Não recomendo Tanto que até já Pronto já acabou Sim Até já Sugeres aí alguma Assim a última grande série Que viste de comédia Eu lembrei-me agora do Conan Porque ele experimentou Picante Na Tailândia Adorei Gostei muito Eu já falei disso Mas Conan Must Go Para mim é o melhor comediante Do mundo Atualmente Não me consigo atravessar Ah pois Mas séries de comédia Sim Eu tenho visto bastante Stand-up Posso recomendar um solo de stand-up Podes claro Bora Eu gostei Muito muito De um special Da HBO De um tipo chamado Rory Scovel Gostei muito Dimitri Martin Está na Netflix Gostei muito Neil Brennan Está na Netflix Olha também não é preciso Quando são muitos Quando são muitos Perce Então vá Pronto Já quase fazer uma lista De compras Não estava a ver Os que eu tinha visto E porquê que te marcou Esse do Roy? Porque ele é muito fora Eu acho que ele Hoje em dia Acho que se procuram Um bocado de referências Mais diferentes Para captar a atenção Que agora o stand-up Como está tão difundido Começas a ver maneirismos Começas a ver referências Este tipo Vai buscar muito aquilo E acaba por ser Um bocado monótono E tentas ver alguém Que se destaque De alguma maneira E ele é muito diferente E tu és um filho Que também se destaca bastante Ou não fosses tu Um doente Que não é Medicado Não E para a atividade Sim Exatamente E é uma oportunidade Que se perde Para me Autodrogar todos os dias E eu acho que estamos A terminar numa nota incrível Muito positiva Super Não Às vezes Está a correr bem Não é Até agora Sim Olha E onde é que podemos Poder Onde é que podemos Ver agora Tu tens atuado À Socapa Não é No Lisboa Que é como eu gosto Que é como eu gosto Tu não gostas de anunciar Para já não Até ter a certeza Daquilo que eu gosto Sou muito ansiosa Também Sou relativamente ansioso Sim Mas mais inseguro Do que ansioso E por isso Agora tenho estado A atuar assim Às escondidas Mas agora em maio Vou atuar quatro vezes Vou a barrir ou barreiro Posso dizer mais do que três coisas Pode Aqui pode Barrir ou barreiro Barrir ou barreiro O nome Vou Quando dia que é Dia três de maio Três de maio Ou seja Sexta-feira 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 Depois Dia quatorze Já não me lembro o que é Vou à barraca Dia onze Não, não, não É semana passada Barraca dia treze Dia onze Ok Dia vinte e cinco Com o Pedro Sousa e o Daniel Carapete De Roda Bota Fora Meus amigos ainda No Como é que se chama? É na graça Não lembro o espaço Pronto Portanto em maio Vão ter várias oportunidades Para ter um prazer Mais escondido Mais escondido Não quer dizer Com pouca divulgação Não é um bocadinho cansativo Não As pessoas não estão fardas Não As pessoas gostam As pessoas gostam do Reels Funciona Tens de meter Não investe nisso Pensei nisso Não é uma questão bom Não tem jeito nenhum Muito bem Duarte Correia da Silva De uma rádio O Observador Estás a ver De nada Percebes É para isso Sigam-nos nas redes sociais Para saber quando é que ele vai atuar Porque ele raramente avisa Tentem descobrir Tentem descobrir Fica desde já aqui o meu obrigado Por me seguirem nas redes sociais Olha Duarte Ida em paz Isso E que a Rádio Observador te acompanha Sim senhor No carro Em casa E é melhor não dissermos o resto Porque senão vamos buscar outra rádio Adeus Beijo Obrigada E aí Tchau. Tchau.